Com a epidemia de dengue, tem muita gente aí que fica receosa em fazer a doação, doação de sangue, né? E por conta disso, os estoques estão baixos. Isabela Correia está no Emosc e tem informações atualizadas pra gente, inclusive informações porque tem aí umas mensagens sendo disseminadas que não estão servindo pra nada pra ajudar. Mas a Isabela tem os detalhes. Sim, são muitas dúvidas e é um momento muito importante. Nós sempre falamos a importância de fazer essa doação pra quem precisa. São vários Emoscs em todo o nosso estado e hoje estamos então aqui no Dijonville pra mostrar como que tá a situação nesse momento. Eu tô aqui com a Edir, da captação, pra nós entendermos porque também houve um aviso que nosso estoque tá um pouco abaixo do que seria o essencial, não é mesmo? Isso mesmo, bom dia a todos. Nós temos o estoque do Emosc, todos os dias os doadores conseguem vê-la na página, no www.emosc, né? E hoje o sangue que mais precisa é o A positivo, A negativo, O positivo e O negativo. Então convidamos a todos os doadores dessas tipagens para comparecer em qualquer hemocentro do estado. Como que é esse processo de doação? Porque as pessoas ainda têm uma certa curiosidade. Quanto tempo que vai demorar? Se eu consigo uma liberação do meu serviço? Como que funciona? Quem que pode ser um doador de sangue? Todas as pessoas saudáveis podem vir doar, entre 18 a 60 anos, né? Como um primeiro doador de uma primeira vez. Dura em torno de 55 minutos toda a doação, desde quando chega na recepção, cadastro, pré-triagem, triagem, efetivamente a coleta, que é aqui a sala onde estamos agora. E um lanchinho no final, tão querido pelos nossos doadores também. Minha mãe é doadora de sangue e ela sempre fica feliz na hora do lanchinho, ela fala que ele é muito bom. Oi, Edi. E aí o momento de doação ali, realmente da captação, uns 15 minutinhos para fazer então, mas tem uma variação também de paciente para paciente, de doador para doador. Isso, aham. Efetivamente, o sangue, ele, o máximo é 15 minutos, né? Que o doador fica deitado nessa cadeira aqui, retirando, é máximo 15 minutos. Os outros minutos são o processo para chegar até aqui, para ser avaliado, né? A saúde do doador. Edi, e fala para a gente, vocês têm já uma estimativa, um estudo que possa embasar o motivo desse estoque baixo? Porque nós temos várias variações, né? Ao longo dos anos, de todo o ano, melhor dizendo. Porque quando chega a final do ano, muita gente viaja e acaba não fazendo a doação. E agora nesse período, tem algum motivo para esse estoque estar um pouco mais baixo? O estoque, ele fica instável por algum tempo, né? Porque a gente precisa do doador mesmo para vir aqui, né? O sangue, ele é o único, ele é insubstituível. Ele só, ele não é criado em nenhum lugar, né? Ele é só da pessoa humana. Então, se os doadores não vêm até o Emosc fazer essa doação, nós não temos como fornecer sangue para as pessoas que precisam. Bom, então, muito obrigada pela entrevista, Edir. Também tem aquela questão da dengue, a gente viu agora essa epidemia de dentro do Estado. É toda uma indicação que a pessoa tem que estar saudável para não ficar ainda mais debilitada nesse processo aí de doação que é tão importante. Então, para você que nos acompanha, fica esse convite, né? Procure um homocentro da sua cidade. Nós temos nas maiores cidades do Estado. E é um momento, com certeza, muito importante de salvar vidas com a tua doação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Isabela. A qualquer momento é só nos chamar que estamos aqui para mais informações nesta terça-feira, 9 de abril. Ó, qualquer dúvida é o Emosc, tá, gente? Resolve a situação, tira dúvidas direto com o Emosc. Aqui em Joinville ele fica do ladinho do Hospital São José, ali na Getúlio Vargas.